Quem passou pelo Centro Comercial de Sorriso nesta quarta-feira não teve como não entrar no clima do Dia das Crianças. Vitrines coloridas e muitos atrativos para os baixinhos, que são a alegria das famílias. Como não poderia ser diferente, grande parte dos consumidores deixou para comprar o presente de última hora, provocando um verdadeiro corre-corre nas principais lojas de roupas e artigos infantis da cidade. Porque estava trabalhando sem tempo, então aí tem que, antes de acabar o dia, o horário, comprar o presente da criança. Teve também quem se antecipou e comprou os presentes mais cedo. Pôde pesquisar e escolher a melhor opção. Seu Zelir já comprou os presentes dos netos, entre eles um celular. O idoso lembra que, na sua época, os presentes não eram tão high-tech. Naquele tempo era técnico sabugo, porque não existia a modernidade de hoje. Não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada, né? Hoje já é diferente. Hoje, com certeza, o mundo está mais moderno. Minha neta, com três anos, ensina eu a entrar no Face, ensina eu a entrar em um monte de coisa no celular. Eu, com 60, e vai-se embora. Não entendo nada disso, não, né? Antes mesmo de acabar o dia, os lojistas já comemoravam as vendas, que, segundo eles, melhoraram e muito. As vendas estão superando. Já desde o mês passado, a gente já viu que o nosso número cresceu, pelo fato de ter comprado antecipado e, em vista do ano passado, também a gente fechou um mês melhor do que o ano passado. Está aumentando e a tendência agora, para aqui para frente, é só aumentar as vendas. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, este ano, as vendas do Dia das Crianças já apontam o melhor desempenho desde o ano de 2013. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma